Ah, que delícia! I love to sneeze! Do you like it? Você gosta? Estamos aqui nesse episódio de hoje com uma coisinha diferente. Tá vendo? Tô gravando hoje descabelado, com essa camisa já no segundo episódio, mas não tem problema. O bom trabalhar de casa, ó, flip-flops, trabalho de flip-flops. Ó, flip-flops. Flip-flops, chinelão, shorts, camiseta velha de cinco anos. This is the beauty of working at home. Essa é a beleza de trabalhar em casa. Você viu o que eu acabei de fazer, né? Vamos ver se vai sair outra agora, peraí. Acho que vai. Para de ficar olhando pra mim, daí eu não consigo concentrar. Ah, não vai sair outra. Esse verbo também é inusitado. É o verbo to sneeze. To sneeze. É o verbo espirrar, my friend. Do you sneeze? Yes? Bendito me ligou aqui. Parou o nosso vídeo. To sneeze. A Estela lá. A Estela lá atrás. Ah, beleza. To sneeze. To sneeze. Você espirra, my friend. Claro que você espirra. Todo mundo espirra. Então, aqui, você viu o que eu estava fazendo ali no sol, espirrando? Eu gosto. Toda vez que eu tenho que espirrar, eu tenho que olhar pro sol. Então, o verbo espirrar to sneeze. To sneeze. Se você fala, eu estou espirrando. I'm sneezing. I'm sneezing. Ok? É o presente contínuo, igual eu já falei no episódio anterior. Você coloca o ing no verbo. É uma ação que você está fazendo. Eu estou falando. Deixa eu tirar a Estela do sol, porque ela está chorando. Você entendeu? Calma aí, baby. Did you die? Então, my friends. O verbo to sneeze é o verbo espirrar. Ok? I love to sneeze. Eu amo espirrar. Do you like? Do you like? Agora, vamos falar um pouquinho do do também. Vamos deixar o to sneeze do lado. Lembra que no outro episódio anterior eu falei do verbo, do auxiliar did, que 95% das vezes quando a gente fala em inglês, quando a gente vai perguntar, a gente precisa colocar um auxiliar. Nesse caso do passado, a gente usa o did, né? No episódio anterior, eu perguntei pra vocês. Did you sleep well? Did you sleep well? Vocês dormiram bem? E a resposta é assim, Yes, I did. No, I didn't. Você sempre se fala assim, não importa o verbo que a pessoa perguntar pra você usando o did, você vai responder, Yes, I did. Ou, No, I didn't. Com o presente, é a mesma coisa. Só que a gente não usa o did, a gente usa o do. Então, se eu falar assim, Do you sneeze? Do you sneeze? Você espirra. Do you sneeze? Tô perguntando no presente, ó, você. Tá vendo que não tem tradução, ó? Do you sneeze? Do you fica você. E o sneeze, espirra, normal. Então, toda vez que você quiser perguntar no presente, você vai usar o do. Do you like pizza? Do you play football? Do you eat chocolate? Do you watch TV? Do you sneeze? Do you yawn? Ok, meu friend? Então, nesse episódio aqui, você viu o verbo espirrar, como que é mesmo? Já esqueceu? To sneeze. To sneeze. Tá? E se for eu estou espirrando, I'm sneezing. Tchim, tchim, tchim. Eu dou bem alto, ouviu, né? Fraquinho assim. I'm sneezing. Ok, my friend? E também vimos que quando a gente tem que perguntar no presente, a gente usa o do. Do you like? Do you sneeze? Do you play? Do you watch? Do you need? Do you have? Do you go? Do you see? Do you take? E assim vai. E no passado, a gente usa o did. Lembra? Yes? Very cool, my friend. Great. Ok? Então, é isso tudo nesse episódio pra você, my friend. Ok? Ó, to sneeze, espirrar. Ok? Do you sneeze? Você espirra? Ó, lembre-se de se inscrever no meu canal do YouTube. Ok? Bye! Bye! Bye!